Hum, oi gente, infelizmente a atriz Nanda Costa da TV Globo usou as redes sociais para lamentar a morte do pai na manhã desse sábado 21. Segundo ela, era Natal o meu primeiro Natal e meu único Natal com ele, no colo dele. Sempre esperei por você, pai. E através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida seja assim. Essa foi a única foto que se você saiu ao meu lado e nunca sairá. Descanse em paz. Te amo, pai. Pois é, as redes sociais muita gente comentou qual era, como era o relacionamento de Nanda Costa com o pai. E até agora ela não tinha muito contato, mas sabia de sua existência e da sua vida. Claro que muita gente ficou triste 35 anos sem ver o pai e não vai poder mais. Curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.